Estamos de volta no Café com TV e agora é a hora da receita da semana. Ô Grazi, que receita é essa que você vai trazer pra gente? Pois é, você vai aprender a fazer a mineirice, que é uma bebida que mistura leite, café, paçoquinha e adoçada com mel. Um sabor bem mineiro. Vamos ver? E a cada semana eu venho aqui pra mostrar pra você de casa a versatilidade do café. A gente já fez inúmeros drinks, a gente já fez receita doce, receita salgada, mas essa receita aqui de hoje, ela é especial. E a dica da Giovana, ela que é barista aqui na cidade de Três Pontas. Giovana, o que você vai mostrar pra gente aqui hoje? Hoje eu vou fazer um café bem, bem docinho, que não vai açúcar nenhum. É uma ótima opção pra quem quer eliminar o açúcar de quando você vai tomar uma boa bebida, um bom café. Então ele é um café docinho que não vai açúcar? Exatamente, nada de açúcar, não precisa de açúcar pra ser doce. E qual que é o nome desse drink? Ele é bem mineiro, ele chama mineirice, não tem nada que apresente ele melhor do que lembrar a cultura mineira. É o drink mineirice, tô curiosa pra saber. Então vamos aos ingredientes. O drink de hoje, o mineirice, eu gosto de explicar ele pra o cliente conhecer, remetendo ao moca, que é um drink mundialmente conhecido. Primeiramente eu vou colocar o nosso mel no fundo da taça, é aproximadamente 30 ml. Você pode fazer outras receitas dependendo da sua taça, mas uma taça de 300 ml cabe bem esses 30 ml de mel. Eu também vou colocar um pouco de paçoca aqui embaixo, pra ela ficar bem presente no nosso drink na hora que a gente for tomar. Agora é muito mais simples, esse é um drink que realmente dá até pra você fazer em casa bem facilmente. Aqui eu vou fazendo a máquina de expresso, porém, por exemplo, o leite, você consegue espumar bem ele, trazer bastante frimosidade com a prensa francesa. Esse é um drink que ele traz muita espuma, assim como o moca. Logo depois de fazer o leite, a gente já tira o café imediatamente. Aqui na cafeteria, a gente tem o acesso à máquina de expresso, então com 30 ml a gente consegue trazer bastante sabor de café. Depois da gente já ter posicionado o mel aqui abaixo, pra poder criar essa camada bem bonita, bem visível, que faz parte do degradê, que é uma das características desse drink. Põe a paçoca, a gente vem com o leite, como eu disse, bem cremoso, com bastante espuma, é uma característica bem específica desse café. Deixa um dedinho, pra gente poder colocar agora o café, que vai formar um degradê maravilhoso, muito bonito mesmo. Agora aqui em si, o drink já está pronto pra beber, mas pra deixar ele mais apresentável, mais bonito ainda do que ele já é, a gente pega a espuma e cobre aqui as nuances que ficaram do café, pra poder deixar uma camada bem lisinha por aqui. Agora eu só finalizo com um pouco de mel, assim como a calda aqui. E aqui a gente tem as pinças realmente pra design, de decoração, de latês, e simplesmente puxando a gente já vai formar corações bem bonitos aqui nesse drink. Agora chegou a hora de experimentar o nosso drink mineiriz, que a Giovana preparou aqui com muito carinho. Giovana, você bem que falou, né? Fica tudo bem divididinho aqui, fica bem bonita a apresentação, o melzinho lá no fundo com a paçoca, depois vem aí o leite, o café e a espuma de leite aqui no final, né? Sim, são nuances do café, do marrom, do amarelo, que combinam bastante. Visualmente no paladar também, você vai conseguir notar isso. E uma dica que a Giovana deixou foi misturar todos os ingredientes, né, pra gente sentir aí o sabor da bebida. Então eu vou pegar lá do fundinho o mel, vou fazer toda aquela mistura do leite, o café, a paçoquinha, pra gente sentir aí o nosso mineirice. Eu gostei desse nome, é bem mineiro mesmo, né, Giovana? É algo bem claro nele, você vai sentir, tenho certeza. Então agora já tá tudo misturadinho, chegou então a hora de experimentar, vamos lá? Gente, que delícia, Giovana, olha! Sabe o que é mais interessante, gente? Não tem nada de açúcar aqui, tem o mel. O mel que traz aqui este doce maravilhoso, né? Na medida, não é aquele doce enjoativo, é um docinho na medida. Sim, claro. Gente, tá muito bom, viu? Adorei a sua dica, Giovana. Obrigada, que ótimo. Então, o nosso mineirice pra você fazer aí na sua casa. Obrigada mais uma vez, Giovana. Eu que agradeço. Vou continuar bebendo aqui mais um pouquinho. Na próxima semana tem mais dicas pra você. Até lá! E aí Tchau! Tchau!